Bom dia a todos, aqui é o Roger Bate, hoje é dia 6 de abril de 2015, vou relatar a vocês realizados no mini dólar. Hoje ainda trabalhei no mini dólar, infelizmente para mim, porque ele não andou até 16 horas, enquanto que o mini índice andou muito bem, 1200 pontos, foi uma beleza. Então quem operou no mini índice, deve ter se dado bem, mas para mim que eu operei aqui foi complicado. Então o mercado, o dólar, abriu com um gapo de baixo monstruoso, de 40 pontos. O que fez que ele veio aqui, eu vou mostrar aqui no 60, no diário, no diário aqui. Eu tinha falado na sexta-feira que ele estava fazendo um pivô de baixo. Então na perda de 3.116 aqui, o mês 3.121 aqui, era a confirmação do pivô de baixo, para mim. Nós estávamos no diário com todos os indicadores indicando mesmo a queda, mas nos 60 minutos, vamos ver nos 60 minutos. Hoje de manhã, vamos fazer isto. Estava nitidamente em queda também. Então perda do fundo, mas indicadores para baixo, tendência para baixo, para mim esse cândere aqui era um cândere de venda. Só que não foi isso que o mercado resolveu fazer, como sempre. Quando a gente está esperando o movimento, ele faz o contere. Então, quando ele abriu, ele abriu com esse gapo de baixo, e obviamente ele picou, eu não operei. Não gosto de operar, principalmente, não gosto de operar contra tendência, principalmente quando o volume está muito baixo. Era um volume bem baixo mesmo. Em algumas operações, em alguns casos para fazer, mas não fiz. Eu estava esperando um recuo até essa média aqui, que aconteceu às 10 horas. Então, aconteceu lá em cima. Então, quase bateu na média e caiu. Quando ele perdeu esse fundo, eu não quis vender na perda desse fundo, mas na perda desse fundo aqui. Queria ter a certeza mesmo. Por causa do volume, olha o volume. Mas aqui ele perdeu, vendi. Fiz uma venda aqui. A 3.121. Só que acabou não caindo, repicou e fui estopado. Vendi aqui, não. Vendi aqui a 3.121. E ele acabou me estupando quando ultrapassou essa média aqui. Não tinha sinal de venda. Aqui a gente vê que aqui, tanto no check-in-manifluo como no estocástico, era a compra. E aqui, nós estávamos tão bem em compra. Apesar do 15 minutos. Aqui, vamos ver. Era aqui, o 15 minutos, já estava mostrando fraqueza. Não, não era esse. Desculpa. Dia 6. Dia 6. Aqui, a gente vê que ele estava mostrando venda. Mas enfim, repicou, me estupou, foi o primeiro estope do dia. Aqui ele voltou a cair, não vendi na perda desse fundo, eu quis vender na perda desse fundo. Vendi, ele foi, parou e repicou. E aqui, então vendi a 3.118 e recomprei a 3.118 aqui. Quando ele fez esse cândio, percebi que ele não ia mais cair, fechando 0 a 0. Depois eu vendi a 13.48. Então, ele lateralizou aqui. então vendi aqui a 3.118 e recompli a 3.118 aqui, não aqui mas aqui, ele não estava caindo, caiu, repicou e tinha medo que ele fosse repicar mais mais, então esperei uma confirmação e de fato ele repicou aqui, ele caiu, repicou e quando ele perdeu esse fundo aí eu vendi e aqui eu vendi a 3.114,50 e recompli a 3.109 e 3.112,50, bom aqui a gente tinha um problema, é que o meu objetivo, o objetivo dessa queda toda, era um pivô de baixo, que era esse pivô aqui, que era, não é esse aqui, a gente vai ver aqui, é esse aqui, e o objetivo dele era 3.106, 3.107, 3.107 vamos dizer, então ele chegou aqui, 3.102, não queria mais cair, então fechou, e aqui ele foi, ele foi caindo, a gente pode ver que ele foi caindo, repicando, caiu, repica, caiu, repica, tudo isso sem volume, sem força, sem força nenhuma, então a gente vê que ele se segurou aqui bem, no, nessa, nesse fundo de 3.106, aqui 3.116, a gente vê que aqui ele se segurou a manhã toda nesse fundo, e aqui ele perdeu, então eu vendi normalmente a 3.112, e fechei a 3.109, 3.109, aqui eu cometi 1 euro, porque o meu objetivo, a gente se lembra que eu falei que era 3.107, e vendi a 3.108,50, e o que aconteceu, e o que aconteceu, é que ele repicou, me obrigando a estopar, aqui, a 3.112, com 4 pontos, então, ficou complicado, ficou bem complicado, do operar esse mercado, aí ele repicou, 1.1025, ele caiu, e começou a repicar, aqui, certo, não foi aquele estop, e depois eu fui almoçar, aqui eu fui almoçar, durante o almoço ele caiu e voltou e repicou, isso é o gráfico de 5 minutos, e ficou nessa lenga-lenga, nessa lenga-lenga, até 13 horas, e aqui eu cometi um erro, que não era bem o erro, mas enfim, eu devia estar esperando um pouco, aqui, quando ele repicou, eu esperei, a gente pode ver, que no 15 minutos, ele estava fazendo, na parte da tarde, ele estava fazendo uma pequena congestão, entre 3.117 e 3.116, ainda tinha, a ideia, que ele ia perder esse fundo de 3.116, então, o que eu fiz, eu vendi no topo, quando ele chegou no topo, aqui, nesse topo, os 3.116, ele não queria ir, ele foi, voltou, foi, voltou, aí eu vendi, a gente vê que 3.116,50, ele começou a cair, ele foi, voltou a cair, quando ele subiu novamente, eu vendi a 3.116, e aí, bom, ele disparou, e me estopou, eu tinha colocado o estopo acima da congestão, e me estopou, então, era complicado, complicado operar isso, com 2.50, esperei novamente, tiver uma decisão, se ele ia voltar a cair, se não ia voltar, se eu queria fazer, ele foi para cima, voltou a cair, e quando ele fez esse movimento, aí, realmente, eu pensei que ele ia perder o fundo, foi a 3.23, pronto, aqui, fez esse movimento, recuou, mas eu percebi que ele não estava querendo subir, quando ele fez esse movimento, eu vendi aqui, a 3.113, e aconteceu que ele parou de cair, e repicou, então, repicou, e tive que estopar, ele não queria mais cair, de jeito nenhum, então, estopei aqui, a 3.155, e aí, parei, parei, porque eu não estava conseguindo operar, o volume estava muito baixo, muito, muito baixo, era, era só, olha, só piorou depois, só piorou, só piorou, até 16 horas, quando ele estourou, não, 14, foi mais cedo, estourou aqui, ele estourou para cima, só que não comprei aqui, bom, não comprei, porque aqui, quando ele fez, quando vendi aqui, ele foi para cima, aqui era uma compra, e depois ia para baixo, então, não comprei, finalmente, acabou estourando para cima, rompeu completamente até a máxima do dia, mas eu não perdi, não fiz mais nada, não quis mais arriscar, eu já estava com uma perda meio salgada durante o dia, para o dia, eu perdi, a gente vai ver aqui, eu perdi 6.50, com 4 contratos, basicamente, uma perda de 267.50, e 27% do meu, da minha margem disponível para hoje, então, eu não queria mais arriscar, não queria mais arriscar, quando a gente vê depois, é fácil, dizer, ah, mas se eu tivesse comprado nesse rompimento, ia zerar a minha perda, bom, mas, a chance disso acontecer, era 10%, 5%, talvez, ou seja, podia muito bem voltar aqui, ou seja, era um dia complicado, e não, não havia mais razão de eu arriscar qualquer coisa. Então, foi isso, foi um dia, para mim, um dia de perda, o segundo dia de perda, sexta é hoje, espero que amanhã seja melhor, mas, vamos analisar um pouco o dia de amanhã, o que aconteceu aqui, a gente vê que, pela primeira vez, desde o início da queda, isso nos 60 minutos, vamos analisar, aqui, o início da queda foi, aqui, então, desde o início dessa queda aqui, a gente vê que a primeira vez que o MACD está invertendo, junto com o Sheikimane Flow, então, aqui, nós tínhamos a possibilidade, portanto, de um pivô de baixo, que eu acredito, ainda que seja, só que aqui, ele está formando um triângulo, com um fundo aqui, passando-se sólido, então, é possível ele voltar a TSLTB aqui, ou a TS aqui, é possível ele fazer isso, ele pode fazer uma retração, dessa queda toda, até aqui, ou seja, até, vamos marcar com uma cor diferente, pronto, até os 3250, como é o dólar, ele pode voltar até aqui, 3265, certo, ou ele pode, simplesmente, fazer o pivô de baixo, e acabar perdendo esse fundo, então, amanhã, é incógnita, mas eu acho que vai repicar um pouco, então, veremos amanhã, uma boa noite, e até amanhã.